de perna direita Lúcio Flávio na bola quase 12 minutos Lúcio Flávio partiu a cobrança por baixo olha a sobra o Wendel tá na rede gol e é do Paraná de novo ele o Wendel oportunista chegou a tempo a cobrança do Lúcio Flávio não foi grandes coisas não cobrou por baixo a bola chegou ali o Douglas defendeu, ele escapou lisa e o Wendel entrou na dividida com o zagueiro do Vitória com o Douglas empurrou do jeito que veio pro fundo do gol é a virada do Paraná aqui em Salvador o segundo o segundo